O sonho de todo mundo é viver de internet, né? Muita gente quer esse sonho, se realizar e tudo, mas não é simples. Principalmente quando você tem o seu trabalho e você tenta estudar isso pra fazer disso a sua renda futura. Então, às vezes, você vai chegar cansado, você vai chegar desmotivado, desanimado e tem que pegar o computador, ligar e estudar. E se não estudar realmente, não vai conseguir, porque as coisas estão muito rápidas. Tudo se atualiza muito rápido. Você faz um curso hoje, há seis meses ali, já mudou todas as estratégias de venda, de subir um anúncio, uma campanha. Então, você tem que estar sempre pesquisando e seguir uma pessoa, um mentor ou dois no máximo. Porque se você segue vários, a mente vai ficar muito conturbada. Porque você vai falar, será que isso é assim? O outro fez daquele jeito? Então, pegue um ou dois mentores e siga e firma que você vai conseguir.